Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Olá! Nesse vídeo a gente vai aprender uma versão da música Chico Mineiro E nela vamos usar apenas três posições Vamos ter o Dó O Fá E o Sol E vamos tocar essa música no ritmo Pop Ou seja, baixo, baixo cima, cima baixo Desse jeito aqui Vou fazer o Dó pra te mostrar Novamente Então pega seu ukulele e toca ela comigo Esse pedacinho pra você ver como fica Começando pelo Dó Vamos lá! Pronto, pois fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Esse é o andamento da música Ela é bem tranquila de ser tocada Só um detalhe No final dos blocos A gente vai ter uma passagem Que vai ser Fá, Dó Sol, Dó Que a gente toca um ritmo Pop Em cada um deles E aí dá sequência na música Eu vou tocar ela do começo ao fim E aí você me acompanha Vamos lá Pronto, pois fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Viagem demora muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite Num manifestador divino Fá, Dó, Sol e Dó Segura A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de conta boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Fá, Dó, Sol e Dó Segura Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando vi seus documentos Me cortou o coração De saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão O Chico Mineiro Fiquei mais aborrecido Obrigado.